O vídeo de hoje é dedicado a Arwen Undomiel, filha de Elrond, meio-elf, e descendente de Lúthien Tinúviel, sua semelhante em aparência, personalidade e destino. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vocês perguntam-se, como assim não havia nenhum vídeo dedicado a Arwen? E sim, não tínhamos nenhum vídeo exclusivo sobre a Arwen, mas já tínhamos alguns vídeos relacionados com ela. Temos aqui um vídeo no canal, já com alguns aninhos, gravado pela Cristina Casagrande, onde ela fala sobre a história de Arwen e Aragorn, a sua história de amor. Mas é um vídeo dedicado apenas à relação dos dois, foi um vídeo que fez parte de um conjunto de vídeos que contam a história de Aragorn, que depois resultou num videozão com a história completa de Aragorn. Então aqui eu vou-vos fazer um apanhado de informações que temos de Arwen, desde o seu nascimento até à sua morte, o significado do seu nome, características da sua aparência, e é claro, não podemos deixar de falar sobre a história de Arwen e Aragorn, o seu romance. Mas passem pelo vídeo da Cristina, porque ele aprofunda mesmo neste assunto, e tem também leituras de passagens lindíssimas. Temos também um vídeo, gravado pelo César, sobre a dádiva de Arwen, no facto de Arwen ceder o seu lugar a Frodo, para ele ir para o Oeste. Temos também um vídeo que saiu no domingo passado, com o Augusto Ornelas, onde ele comenta os diálogos de Arwen e Aragorn nos filmes em Elfico. E temos também uma HNC, criada pela Márcia, onde ela também se foca no romance entre Aragorn e Arwen. Eu vou deixar aqui estes vídeos na descrição, passem por lá, porque todos acabam por se complementar. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal. Deixem um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e ativem também o sininho das notificações, para estarem sempre a parte, quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam também de deixar aí em baixo um valor de mais, ou uma obrigada e fazer parte da nossa Membership. No decorrer do Senhor dos Anéis, do livro do Senhor dos Anéis, Arwen aparece muito pouco. Vê-me lá em Rivendell, em Valfenda, sem ter uma intervenção direta no enredo da história, e depois só volta a aparecer, após a coroação do Rei Aragorn, já no final do terceiro livro, e aí sim temos mais da sua personagem. E isto até pode ser um choque para aquelas pessoas que viram primeiro os filmes, e que depois é que vão ler o livro. Eu falo por experiência própria, porque eu, quando vi os filmes, eu sempre adorei a Arwen, e depois chegamos ao livro e temos muito pouco sobre ela, durante o desenrolar da história do Senhor dos Anéis. Eu estou a pensar fazer um vídeo sobre esse tema, comparar a Arwen do livro com a Arwen dos filmes, por isso digam-me se estiverem interessados nesse conteúdo. A maior parte da informação que temos sobre Arwen está nos apêndices do Senhor dos Anéis. Temos o conto de Aragorn e Arwen, acrescentado ao Livro Vermelho do Marco Ocidental, e que foi escrito pelo neto de Faramir e Iwin, Barahir. Mas porquê que Tolkien não lhe deu mais destaque ao longo da narrativa do Senhor dos Anéis, uma vez que ela é a mais bela entre os filhos de Ilúvatar na Terceira Era, e mais tarde torna-se a esposa de Aragorn e a rainha de Arnor e Gondor. Vou-vos apresentar aqui umas cartinhas, é sempre bom ir às cartinhas. No rascunho de uma carta para Michael Strait, que lá está, não chegou a ser enviada, datada de ou janeiro ou fevereiro de 1956, Tolkien diz, É por isso que considero o conto de Arwen e Aragorn como o mais importante dos apêndices. Ele é parte da história essencial e é disposto dessa forma unicamente porque não poderia ser inserido na narrativa principal sem destruir a estrutura desta, que é planeada para ser obitocêntrica, isto é, primeiramente, um estudo do enuprecimento ou santificação dos humildes. Temos também a tão famosa carta 131 para Milton Waldman, que se supõe ter sido escrita no final de 1951, e Tolkien diz a história das provações de Aragorn em preparação para a sua grande tarefa e o seu longo amor e conquista final de Arwen, filha de Elrond, contada de forma breve. É importante para O Senhor dos Anéis, mas neste é maiormente presumida como algo conhecido. Ou seja, a sua história de amor é de elevada importância para o desenrolar dos acontecimentos do Senhor dos Anéis. Mas não é o ponto principal do enredo, uma vez que grande parte daquilo que acontece na narrativa é contado diretamente do ponto de vista dos Hobbits. E quando Tolkien diz que no Senhor dos Anéis a história deles é maiormente presumida como algo conhecido, parece indicar que era algo que se tornou do conhecimento geral, do conhecimento comum, não necessitando de destaque durante a história do Senhor dos Anéis. Antes de irmos então para a sua história, vamos falar sobre o seu nome. Numa carta datada de 28 de agosto de 1967 para Mr. Yooks, esta carta não está no Cartas, está sim no livro Hobbits in Holland, um livro publicado nos Países Baixos sobre a vida e obra de Tolkien. Nesta carta, Tolkien diz que Arwen significa Dama Nobre, Noble Maiden. Mas é também uma palavra em escocês que significa Greatly Blessed, algo como muito abençoada, extremamente abençoada. Arwen é uma palavra em Sindari e Ar significa Elevado, Nobre, e Wen, Donzela, Senhora. Temos então Nobre Donzela, Nobre Senhora. O seu Epse, digamos o seu apelido, é em Quenha Undomiel, que significa Estrela Vespertina, Vespê Estrela. No The Lord of the Rings Reader's Companion, Wade G. Hammond e Chrysena Skull comentam que ela poderia ter este Epse, uma vez que ela é chamada Vespê Estrela do seu povo, pois ela seria a última Elfa de Estatuto Elevado a nascer na Terra-média, onde o tempo dos Elfos estava a chegar ao fim. Undomiel vem de Undome, que significa Twilight Crecúsculo, e El significa Estrela. Arwen é de Ascendência Nobre, filha de Elrond e Celebrían. Celebrían é filha de Galadriel da Casa Dourada de Finarfin e de Celeborn de Doriath. Elrond é filho de Eärendil e Elwing. Eärendil é filho de Tuor, da Casa de Ador, e de Idril, filha de Turgon, de Gondolin. Elwing, por sua vez, é filha de Nimoth, de Doriath, e de Dior, filho de Beren, da Casa de Beor, e de Lúthien, a mais bela dos filhos de Ilúvatad, filha de Fingol, rei de Doriath, e da Maia, Melian. A sua árvore genealógica é o Creme de la Creme. Apesar de comparada a Lúthien, Arwen não é uma reencarnação da mesma, mas sim uma descendente muito semelhante a ela em aparência, personalidade e destino. Devido aos feitos de Eärendil, filho de Homem e Elfa, filho de Tuor, e Idril, os Valar deram aos seus filhos, Elrond e Elrus, os meio-elfos, os Peredil, a escolha de pertencerem à gente dos homens ou dos elfos. Enquanto Elrond escolheu os homens, tornando-se o primeiro rei de Númenor, Elrond escolheu ser da gente dos elfos. Aos seus filhos, também foi designada uma escolha, passarem com ele para além dos ciclos do mundo, para oeste, ou permanecerem, tornarem-se mortais e morrerem na Terra-média. Os filhos de Elrond e de Calabrian são então os gêmeos Eladan e Elrohir e a filha mais nova, Arwen. Arwen nasceu no ano 241 da Terceira Era. Ela é considerada a mais bela dos filhos de Ilúvatar na Terceira Era. É dito que Arwen era uma criança especial, com grande poder e beleza. E quando Frodo a vê pela primeira vez em casa de Elrond, ela é descrita como Era parecida a Elrond, o cabelo era escuro e os braços alvos e o rosto límpido eram sem defeitos e lisos e a luz das estrelas estava em seus olhos luzentes, cinzentos como uma noite de nuvem. Parecia jovem, mas ao mesmo tempo não o era. Tinha o aspecto de rainha e havia pensamento e saber em seu olhar, como de quem conheceu muitas coisas que os anos trazem. Pouco sabemos da sua história, da sua infância, até chegarmos de facto aos eventos do Senhor dos Anéis. Sabemos que a sua mãe partiu para o Oeste no ano 2510, após ser capturada por orques e receber um ferimento envenenado. Os seus filhos salvaram-na e foi tratada por Elrond. Porém, perdeu a vontade de continuar na Terra-média e partiu. No ano 2952 da Terceira Era, Arawan regressou de Lorraine da casa dos seus avós, Galadriel e Celeborn, para voltar uns tempos à casa do seu pai, Elrond, em Rivendell, em Valfenda. Tinha 2711 anos. Lá, encontra pela primeira vez Arawan que tinha 21 anos. No dia anterior a isso, Arawan havia descoberto quem realmente era e qual era o seu destino e caminhava nas matas de Imladris ao pôr do sol e estava animado. Cantava a balada de Lúthien e de repente de uma donzela que caminhava entre as bétulas. Deteve-se admirado, pois pensava estar a ver Lúthien, trajada de um manto de prata e azul, bela como o crepúsculo em casa delos. Os seus cabelos escuros esvoaçaram em um vento súbito e a sua fronte estava cingida de gemas como estrelas. Arawan ficou em silêncio mas com medo que ela fosse embora chamou Tinúviel Tinúviel exatamente como Beren fizera nos dias antigos há muitos anos atrás. Arawan perguntou quem ele era e o porquê de lhe chamar Tinúviel mas ela na verdade já havia sido chamada por esse mesmo nome e apesar de não ser Lúthien o seu destino poderia não ser diferente. Ela apresentou-se e disse que eles eram parentes longínquos pois ela era filha de Elrond cujo irmão era Elros primeiro rei dos Númenorianos de quem Aragorn descendia através de gerações e gerações. Aragorn ficou surpreso pois vivia em casa de Elrond desde pequeno e convivia com os irmãos de Arawan e nunca tinha ouvido falar dela e ela na verdade nem aparentava ser mais velha do que ele quando ela já tinha mais de 2700 anos. Se se quiserem aprofundar um pouquinho mais sobre a diferença da idade de ambos como é que elas equivalem em idade de elfos e em idade de homens podem ir até à natureza da Terra-média à parte 1 pois lá tem vários capítulos onde Tolkien abordou este tema. É um pouco confuso porque Tolkien mudava de ideia já cada 5 minutos e às vezes as informações chocam umas com as outras. Aragorn ficou desconcertado com tudo isto e viu a luz élfica nos seus olhos e a sabedoria de muitos dias e a partir daquela hora amou Arwen. Elrond acabou por descobrir o que inquietava Aragorn pois ele lia os corações e chamou para falar com ele sobre o seu destino sendo que ele não seria prometido a ninguém enquanto tivesse diante de si todos os anos de provação e lutas seja para cair na treva com todos do seu povo seja para ascender enquanto herdeiro de Elendil. Sobre a sua filha Elrond disse mas quanto a Arwen a bela senhora de Imladris e Lorien bispo estrela do seu povo ela é de linhagem maior que a tua e já viveu num mundo tanto tempo que para ela és apenas como um rebento de um ano ao lado de uma jovem bétula de muitos verões ela está demasiado acima de ti e assim penso pode muito bem parecer a ela mas mesmo que assim não fosse e o coração dela se voltasse para ti ainda assim eu me afligiria por causa da sina que nos é imposta. Sina esta que seria enquanto Elrond vivesse na Terra-média Arwen viveria com ele em plena juventude dos Eldar mas quando ele partisse para os Portos Cinzentos ela iria com ele para o Oeste. Aragorn sabia que Elrond não se demoraria muito mais tempo na Terra-média e que mais cedo ou mais tarde os seus filhos haveriam de ter de escolher se queriam partir com ele para as Terras Imortais ou então ficar na Terra-média enquanto mortais. Mas até à data isso nunca seria uma escolha para Arwen porque ela não teria motivos para ficar a não ser que Aragorn se interposesse entre eles e gerasse uma amarga despedida entre pai e filha. No dia seguinte Aragorn despediu-se de todos e partiu para o Ermon. 29 anos depois Aragorn fatigado decide ir até Lorien. tinha 49 anos. Lá Galadriel acolheu Aragorn e trajou-o de branco e prata com uma capa cinza élfica e com uma gema brilhante na testa parecendo maior do que qualquer rei dos homens como um senhor élfico das ilhas do Oeste. Naquela altura calhou que Arwen estava a habitar novamente em Lorien. E apesar de pouco ter mudado o seu semblante era mais grave e raramente se ouvia o seu riso. Quando Arwen viu Aragorn caminhar na sua direção sob as árvores de caras Galadon carregadas de flores douradas ela tomou a sua decisão e selou a sua sina. Passaram uma estação juntos em Lothlórien até chegar a hora de ele partir. E na véspera do meio do verão foram até à bela colina de Kerin Amroth e caminharam descalços na relva. No topo da colina olharam para o leste na direção da sombra e para o oeste na direção do crepúsculo. Prometeram-se um ao outro e Aragorn deu-lhe o anel de Barahir. Elrond soube da situação e quando Aragorn foi até Rivendell ele basicamente disse ou tornas-te rei ou não há nada para ninguém. Thingol vibes, né? Thingol tinha dito a Beren ou trazes uma Silmaril ou então não ficas com minha filha Lúthien. E Beren fez e trouxe e Aragorn seguia pelo mesmo caminho. Aragorn acaba por voltar para o ermo para o penadoiro e no ano 3009 Elrond pede que Arwen regresse a Rivendell a Valfenda pois com o crescimento da sombra as montanhas e as terras a leste estavam-se a tornar cada vez mais perigosas. Mas Arwen vigiava sempre Aragorn em pensamento. Agora chegamos à época da Guerra do Anel aquilo que temos dentro da história do Senhor dos Anéis. No ano 3018 da Terceira Era Aragorn regressa a Imladris com os Hobbits. Aragorn tinha 87 anos e Arwen 2777. Em Imladris no banquete na noite antes do conceito de Elrond Arwen estava sentada entre os convidados no centro da mesa. As suas vestes eram macias e cinzentas e não tinham ornamentos a não ser um cinto de folhas lavradas em prata. Tinha tranças no cabelo e acima da testa tinha na cabeça um barrete de renda e de prata enredado de pequenas gemas que brilhando em branco. Aqui podemos fazer um paralelo com o nome da mãe de Aragorn e apenas aqui uma curiosidade. Este barrete é aquilo que nós vemos também em Rings of Power no banquete em Linon onde temos as elfas com uns barretinhos de gemas e de joias. O nome da mãe de Aragorn de Gilrahen significa em Sinari uma mulher que está adornada com um tocado engastado com pequenas gemas em sua malha. Quando o banquete terminou Elrond e Arwen levantaram-se e foram até ao salão de fogo. E lá Frodo surpreso viu-a conversar com o passo largo com o passo gigante com o Strider que é Aragorn. E aqui temos um exemplo do ponto de vista hobbit que temos da história porque vemos que Frodo olha surpreso para estas duas personagens a interagirem. Temos Arwen que parecia uma rainha élfica um dos seres mais belos que já existiram a falar com um caminhante que era Strider passo largo passo gigante porque Frodo lá está ainda não sabia que ele era Aragorn. Depois disso temos o conceito de Elrond a Irmandade do Anel a Sociedade do Anel parte temos toda a caminhada toda a jornada até que eles chegam a Lórien e em Lórien Galadriel oferece presentes aos membros da comitiva. Aragorn diz à Senhora Dourada que ela guarda o único tesouro que ele busca mas para aliviar o seu coração Galadriel oferece-lhe uma grande pedra de verde límpido engastada num broche de prata lavrado à semelhança de uma águia de asas estendidas. Esta era a Elessar que Galadriel há muitos anos havia dado a Celebrían a sua filha que por sua vez adera a Arwen. Agora Arwen havia enviado a pedra para ser dada a Aragorn caso ele passasse por ali. Assim Aragorn assumiu o nome que lhe havia sido destinado a Elessar o pedra élfica da casa de Elendil. Avançamos mais no tempo da história do Senhor dos Anéis e sabemos que Arwen desceu para Aragorn o estandarte de Elendil entregue a ele pelo Dunadan Albarad. Para além do estandarte Albarad e a Companhia Cinzenta trazem também até Aragorn o seu cavalo Roherin. O seu nome significa cavalo da senhora e chamava-se assim porque foi dado a Aragorn por Arwen. Quando Aragorn chega à batalha dos campos de Pelennor ele desobra o estandarte e nesse dia foi aclamado rei pela primeira vez. O estandarte era de fundo preto e havia nele os signos de Elendil bordados com mithril gemas e ouro que nenhum senhor portara por anos sem conta. Avançamos mais um pouquinho na história e chegamos ao dia 1 de maio de 3019 já depois da derrota de Sauron e da vitória dos povos livres Aragorn é coroado e nesse mesmo dia uma comitiva parte de Rivendell e Arwen vai ao lado de seu pai num palafrém cinzento. Chegam primeiro a Lothlórien juntam-se a eles os senhores da Floresta Dourada e partem novamente. Encontram-se pelo caminho com Eladan e Elrohir os irmãos de Arwen vão até Edoras e depois aí sim partem diretamente para Gondor e chegam a Minas Tirith na noite da véspera do dia do meio do verão. O rei Elessar dá então as boas-vindas aos seus hóspedes e Elrond pôs a mão da filha na mão do rei e juntos subiram à cidade alta. E Aragorn o rei Elessar despousou Arwen Undomiel na cidade dos reis no dia do meio do verão terminando assim a sua longa espera e provações. Houve três grandes uniões entre os Eldar e os Edain Beren e Lúthien Tuor e Idril Aragorn e Arwen e por esta última os ramos há muito separados dos meio-elfos foram reunidos e restaurou-se a sua linhagem. Após todas estas celebrações os hobbits queriam voltar para casa e Frodo foi ter com Aragorn. Ele estava com a rainha Arwen junto da fonte perto da árvore branca e ela cantava uma canção de Valinor. Aragorn informa que eles então vão partir em sete dias e Arwen dá-lhe uma dádiva. Como Arwen ao escolher ficar com Aragorn e tornar-se mortal escolheu não ir para os portos cinzentos não partir fora o oeste com o seu pai e assim ela concede o seu lugar ao portador do anel quando o tempo chegasse e se ele desejasse ir. Como eu disse no início do vídeo o César já gravou um vídeo sobre este assunto sobre a dádiva de Arwen se de facto Arwen tinha poder ou não de conceder a Frodo a partida para o oeste. Na verdade ela não tinha mas ela agiu para que assim fosse pois ela reparou de facto no sofrimento de Frodo e agiu através de Gandalf diretamente ou por intermédio de Galadriel. Vejam o vídeo pois ele está bem completo com os certos das cartas de Tolkien onde ele comenta sobre este mesmo tema tudo bonitinho e bem explicadinho. Para o confortar ela deu-lhe uma gema branca semelhante à estrela que tinha no peito suspensa em uma corrente de prata e pôs a corrente em torno do pescoço de Frodo quando a lembrança do medo e da treva te afligirem isto te trará auxílio. Como prometido por Aragorn eles partiram então de Minas Tirith após os sete dias. Partiram em primeiro lugar para Rohan com uma grande comitiva que levava o corpo do rei Theoden e nessa comitiva ia Arwen Elrond e os seus irmãos. Após uma longa viagem tivemos o funeral do rei Theoden e depois tivemos um banquete em sua homenagem e após este banquete chegou a hora das despedidas. Arwen ficaria em Edoras para depois regressar a Gondor e despedir-se dos seus irmãos mas ninguém testemunhou o seu último encontro com Elrond pois subiram às colinas e lá conversaram por longo tempo e foi amarga a sua despedida que havia de durar para além dos fins do mundo. Já na Quarta Era Aragorn e Arwen como rainha mortal de elfos e homens reinaram em grande glória e contentamento por 120 anos. Tiveram um filho Eldarion e filhas mas não sabemos quantas pois elas não são numeradas nem nomeadas. Sendo eles também reis de Arnor por vezes iam até ao norte e no 15º ano da Quarta Era eles vão passar uns tempos ao lago Vespoturjo passam pela fronteira do Shire do Condado e na ponte do Brandvim param para saudar os seus amigos. Aragorn dá a estrela dos Dunedain a Sam e a Anor filha de Sam torna-se dama de honra da rainha Arwen. Porém com o passar dos anos e como assim estava fadado Aragorn sente-se chegar a velhice. Tudo foi preparado para a sua partida e deitou-se no seu leito para adormecer no dia 1 de Março do ano 120 da Quarta Era exatamente 210 anos após o seu nascimento. Todos o deixaram exceto Arwen e apesar da sua sabedoria ela implorava para que ele ficasse mais um pouco. Ela ainda não se cansara dos seus dias e assim provou o amargor da mortalidade que assumira. Esta passagem do diálogo de Aragorn e Arwen antes da partida de Aragorn furou-a toda a discussão filosófica de Tolkien sobre a mortalidade. E vocês lembram-se da primeira carta que mostrei inicialmente a carta de 1956? Vou-vos mostrar uma informação que está acima daquilo que eu vos tinha mostrado. Tolkien diz Aqui estou apenas preocupado com a morte como parte da natureza física e espiritual do homem e com a esperança sem garantias. É por isso que considero o conto de Arwen e Aragorn como o mais importante dos apêndices. Como Tolkien também disse o Senhor dos Anéis é sobre morte e imortalidade. E aqui Aragorn é o exemplo que aceita a mortalidade do Uno como uma dádiva enquanto Arwen a vê com amargor e sofrimento. Aragorn enquanto homem mortal estava certo que este era o seu momento pois havia-lhe sido dada a graça de partir quando quisesse e agora ele estava a devolver essa dádiva. Se ele cedesse aos roubos de Arwen ele iria definhar e murchar tornar-se decrépito pelo menos em corpo. Aragorn ainda pôs em questão o facto de Arwen ainda ter uma decisão que seria arrepender-se e tentar ir para os portos e partir mas aquilo que eles tiveram nunca passaria de lembranças ou então aceitar a sina dos homens. Contudo a decisão de Arwen estava tomada não haveria nau que ele levasse iria sim suportar a perda e o silêncio e Arwen teve pena dos homens pois como dizem os Eldar a dádiva do Uno aos homens é amarga de se receber antes do rompimento do mundo. Antes de morrer Aragorn disse que sendo mortais eles não estavam presos aos círculos do mundo e podia haver para além disso muito mais do que lembranças. Se eles fossem bons e obtecessem esta escolha à sua sina talvez eles um dia pudessem voltar a estar reunidos. Com isto Aragorn fechou os olhos e adormeceu. Após a partida de Aragorn Arwen tornara-se fria e cinzenta como o cair da noite no inverno que vem sem nenhuma estrela. Então ela despediu-se dos seus filhos de Eldarion e das suas filhas e de todos a quem amara e saiu da cidade de Minas Tirith e foi para Lorien e ali morou a sós sob as árvores que murchavam até chegar o inverno pois a terra estava abandonada e em silêncio. As folhas do Malhorn caíram e antes da primavera ela deitou-se para repousar em Cairn Amroth anos antes ela e Aragorn haviam jurado o seu amor e é ali que está o seu verde túmulo até que o mundo seja mudado e todos os dias da sua vida sejam totalmente esquecidos pelos homens que vieram depois e com o passamento de Vespa Estrela nada mais se diz sobre os dias de outrora. Arwen repousou no dia 1 de Março do ano 1921 da Quarta Era exatamente um ano depois de Aragorn partir e partiu com 2901 e é assim que termina a história de Arwen que não deixa de ter um fim amargo mas citando os filmes acho que temos uma frase que descreve bem esta história de amor uma frase que Arwen diz a Aragorn nos filmes eu prefiro partilhar contigo uma vida do que enfrentar sozinha todas as eras deste mundo. Quis deixar aqui esta curiosidade para o fim com a partida de Galadriel para o oeste e com a morte de Arwen o Lembas o pão de viagem perdeu-se para sempre na Terra Média como vocês sabem a receita do Lembas era algo que pertencia às rainhas élficas Galadriel era uma das herdeiras dessa receita passou-o para a sua filha que ela é Brienne e depois esta passou-a para Arwen e todas elas à sua maneira partiram da Terra Média. E é isto pessoal o nosso TT sobre Arwen fica por aqui sobre a mais bela dos filhos de Ilúvatar da Terceira Era aquela que tal como Lucien escolheu a mortalidade por amor rainha de elfos e homem. Por isso pessoal se ainda não fizeram deixem like no vídeo comentem aqui em baixo o que acharam e lá está comentem se também estariam interessados ou não em ver um vídeo sobre as diferenças da personagem dos filmes e dos livros. Não se esqueçam de fazer parte da nossa membership e seguirem-nos é claro pelas nossas redes sociais. Por hoje fiquem-nos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemo-vos no próximo e um grande beijinho.